Opa! Acharam que não tinha ninguém aqui, né? Fala, rapaziada! Deixa o like no vídeo, comenta e curte pra gente trazer mais e incentivar nós. Valeu! Eu vou dar um ponto aqui, tá? Do campeonato, que no meu ponto de vista... Biquinho Vendor não acreditou que eu gosto de jogar o campo do Sápio, que não gostou muito de ter FAQ com mais duplas. Como assim, não gostou de FAQ com mais duplas? Ideia minha. Não é, tipo assim, querendo criticar nem nada do tipo, tá? Eu achei algo diferente, que poderia ser melhor. O que aconteceu? O que foi, cara? Assim, qual é a parada que eu fiquei meio pá, tá? Que eu não entendi. No dia que o SPK chamou a gente pra participar do campeonato, ele tinha me dito que poderiam participar de dois a três times. Tá. E tipo, isso foi uma coisa que eu não gostei. Ah, já até sei o que vai ser. Já me liguei. Porque eu vi outros times que estão com quatro equipes, tá ligado? Quatro duos, entendeu? Que no caso são oito pessoas. Eu acho que, tipo assim, se for pra mudar, isso é até uma crítica construtiva. Exatamente. Porque, tipo, a gente tá indo com três equipes. No caso são três duos de seis pessoas. Cara, se realmente... Já entendi tudo. É, eu sei que tem tropa que tem quatro equipes. Então a gente entendi tudo. Não vou citar nome. O Moura falou que tem tropa que tem cinco. Logicamente, quem tem mais duplas tem mais chance de ganhar. Óbvio. Olha, imagina. Tem seis. Com dez pessoas e uma tropa jogando contra seis. Tipo, a que vai ter vantagem não é a que tem dez pessoas? Não faz. Tá certo. Tá ligado, tropa? Não mentiu. No meu ponto de vista, isso tá errado. Nesse campeonato. É uma parada que eu não gostei. Justo. Tá ligado? Até cheguei a comentar com o John. Não sei se o John comentou com o SPK. É uma crítica. John? Eu achei muito errado da parte dele. O John tá junto nesse camp? Justo. Com cinco pessoas e equipe com três. Não tem sentido. O bagulho tem que ser igual, pô. Tá ligado? Tem que ser igual pra todo mundo. Vocês concordam comigo? Concordo, sim. Não tem sentido errado, tá? Concordo, verdade. Eu acho que minha ideia tá certa. Concordo com... Eu acho isso errado e eu espero que mude, né? Concordo com isso. No meu ponto de vista. Tá certo mesmo. Ah! John ou o JN. Entendi. Cara, achei que era o John ou o John Vlogs. Não tá errado não, véi. Realmente faz sentido. Tipo assim, se uma dupla tem quatro times, é que a gente não... Eu acho que o pensamento certo também não é esse. Mas eu entendi qual que é o pensamento dele. Eu entendi errado. Obviamente, tendo mais duplas de uma FAQ. A FAQ tem mais chance de ganhar. Porque são mais, digamos, mais tentativas, né? São mais gente jogando pela... Não tem sentido errado, né? Não tem sentido errado, né? Não precisa de você aqui anymore